Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método solo De você estar criando o seu slot mágico Rapaziada, é exatamente isso Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando A vocês como vocês criam o seu slot mágico É bom, novamente É porque até mesmo eu perdi, né galera A conta que eu fazia os vídeos pra vocês Eu quero fazer um vídeo aí muito bacana É de criar carros com estampa Né, e carros com fórmula Roda de fórmula 1 Né, com slot mágico Então eu preciso do slot, eu não tenho Então vou fazer aqui pra mim E vou trazer novamente pra vocês Depois do resetamento de várias contas Né, que a madrasta fez com a gente Então eu acho que é interessante Eu trazer novamente, vou mostrar pra vocês Com riqueza de detalhes Então vai arrebentando no botão de like, o método é muito simples Vou mostrar aqui algumas dicas Né, de alguns testezinhos básicos Não é o método 100%, não tem método 100%, tá? Não tem, não existe essa parada O slot mágico ele é bem estável É só você insistindo e fazendo de novo Tá certo? Até você conseguir fazer o teste final Que é usar ele mesmo Pra falar Pô, o meu tá funcionando Tá bom? Então vamos lá Eu estou numa sessão de convite Tá bom, galera? Vou entrar aqui Vamos entrar Você vai precisar de duas garagens Pessoal, normalmente Não tem essa de Ah, irmão Tem que ser a Eclipse Não, eu tô usando duas garagens De Eclipse Tower aqui Tá certo? Você poderia usar duas garagens da Alta Duas garagens da Del Piero Ou uma garagem daqui Do Eclipse Outra do Del Piero Enfim Não tem requisito de garagem Galera, não cai nessa Tá? Pessoal, o requisito que você vai precisar ter É realmente aqui É ter uma BMX Essa BMX aqui Eu pedi pro meu parceiro Mister aí Me passar Então você peça pra um amigo seu Te passar no glitch De pegar carro do amigo A aeronave Aquele GC2F Que tá tendo aí atualmente Eu já postei no canal Esses dias, tá bom? Então você pega uma bicicleta Tá? Quando eu vou Em vez de você puxar um carro Você vai puxar uma bicicleta Ela vai sumir dentro do com Você pega um Liga no mecânico Chama um carro de uma garagem Tipo essa daqui O Eclipse Né? E substituindo o com E ela para aqui na vaga Tá certo? Não é Vai vir com ela andando aqui Chamar pelo Solicitar pelo veículo pessoal do com Que não vai dar certo Tá bom? Então eu já tenho Uma bicicleta aqui Na vaga 10 Tá? Nessa vaga do canto Você muda lá no gerenciamento Lá No final Tá? E agora vamos lá Galera Essa garagem aqui Precisa tá cheia Tá bom? Eu esqueci de falar ali Mas essa garagem aqui Precisa estar cheia As 10 vagas Precisa estar preenchidas De carros Ok? A segunda garagem É essa daqui Tá? Eu poderia ir em qualquer outra É preciso ter bicicletas No rack O rack é o suporte De bicicleta Que tem dentro Da garagem Tá certo galera? Então eu tenho aqui O suporte de bicicleta Aqui ó Tem 10 bicicletas Tá vendo? Oh Perdão Tem 3 bicicletas Tá vendo? Eu comprei até colorida Pra vocês verem Então eu vou colocar Em cima dessa vermelha Aqui ó Tá bom? Então você precisa ter 3 bicicletas Na segunda Garagem Que você vai usar Que não é a bicicleta Que tá na vaga de carro Tá bom? É necessário Que você tenha uma bicicleta Na vaga de carro Tá bom? E essa garagem Quem tá A bicicleta na vaga de carro Precisa ter todos os carros Então galera É muito simples de fazer Tá bom? Então vamos entrar de novo Na garagem aqui Onde tem a bicicleta Na vaga de carro E as 10 vagas preenchidas Tem que A gente vai voltar Que precisa Dar armazém lotado Então a gente vem aqui galera Sobe na bicicleta Aperta o de acelerar Tá bom? De acelerar aqui ó E aí você vai Acelerar ali Pro lado de fora Você dá uma pedalada aqui Com o X Se estiver no PS4 Ou A No Xbox One E volta pra dentro da garagem E agora a gente vai entrar Na que tem As 3 bicicletas Lá no rack Deu armazém cheio Beleza Então a gente vai fazer o glitch Usando A BMX Que a gente Usou no suporte Tá bom? Então vem aqui ó Vamos colocar na última Vaguinha aqui mesmo Tá bom? Então Perfeito Olha só Substituir Beleza? Então aquela bicicleta Vermelha Tá lá na vaga De carro agora Lá naquela garagem Que tem 10 10 carros lá Tem as 10 vagas Preenchidas Tá bom? Então galera A parada agora é o seguinte Agora a gente Vai pegar um carro de rua E vai jogar em cima Da bicicleta Tá? Que a gente tem ali Na vaga de carro Agora vem assim Uma pergunta Que a galera Faz bastante Qual o carro, irmão? Influencia o carro? Galera Eu não sei dizer 100% Se influencia O carro Ou não Tá? Qual o carro Que você vai usar Carro muito novo Não vai entrar na garagem Então assim O pessoal fala Pá Vamos usar um carro Meio termo Nem muito velho Nem muito novo Qual o carro Meio termo Tá ligado? Eu não sei dizer exatamente Ó Vou usar esse carrinho aqui Ó Esse aqui mesmo Tá? É o Qual o nome desse carro? É o Rabaneiro Tá bom? Vou usar o Rabaneiro Tá? É um carro Sei lá Não é um carro Que tem aquela aparência moderna Né? Não é um carro Que é uma aparência antiga Sei lá Vamos dizer que esse é o meio termo Eu vou usar ele Mas eu já fiz com o Futo Já fiz com o Sabre Turbo Já fiz com aquele Búfalo Que é o carro do Franklin Tá certo? Então vamos lá Vamos pegar esse carro aqui E vamos colocar na vaga Que tem a BMX Que tá na vaga de carro Como eu falei Tem que tá cheio Vai dar a mensagem De garagem cheia Tem que tá preenchida Todas as vagas de carro Ponto Tá? O que a gente vai fazer aqui galera? Vamos substituir Em cima da bicicleta Aqui ó A vermelhinha E Pá Firmeza Isso daqui Já é o slot mágico Mas não tá finalizado Aí eu vou fazer dois testes Com vocês Tá bom galera? O primeiro teste Vamos pegar esse carro aqui Quando a gente jogar Um carro em cima da bicicleta A gente vai pegar esse carro E vai fazer umas duas Três alterações Lá Muda a roda Muda Cor de placa Cor da roda E aí a gente vai encontrar Uma Vamos pro criador E criar outra seção O que que acontece? O slot mágico Quando você Muda de seção O slot mágico Ele não pode perder a tunagem Ele tem que se manter Ai caramba Com a tunagem Ainda do carro Tá bom pessoal? O slot mágico Só tem que perder a tunagem No momento que você fecha o jogo Aí ele tem que perder a tunagem Aí se ele manter a tunagem Ele não tá bom Então vamos lá Eu vou fazer umas alterações aqui Eu vou mudar de seção Tá? Eu vou mudar de seção Vou clicar lá pra encontrar A nova seção mesmo Tá? E aí ele tem que se manter É... Com a... A mesma tunagem Porque eu não fechei o jogo Ele só perde a tunagem O slot mágico Quando eu fecho o jogo Ele tem que manter A tunagem Quando eu mudo de seção Tá? Se ele perder a tunagem Ele já não tá prestando Então vamos deixar Nossa restauração Em última localização Tá bom meu? Já tá mesmo Beleza? Vamos vir aqui Na Los Santos Vou fazer aqui Sei lá Umas duas Três alterações Só pra nós Identificar Se vai mudar A tunagem Do nosso slot mágico Ou não Tá? Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui em... Que a gente pode mudar Vamos mudar roda Vamos mudar tipo de roda Vamos pôr... Tipo de roda Vamos pôr o esportivo aqui Né? Vamos pôr uma esportiva aqui Ó Vamos pôr... Essa daqui ó Vamos pôr essa daqui mesmo Qualquer uma É... Cor Cor de roda Vamos pôr uma cor aqui Aqui É... Essa vermelha aqui Tá... Vamos mudar também É... A placa né? Vamos mudar a placa Isso aqui... Galera Isso aqui é só Pra gente identificar Que o carro Não mudou Ele não pode mudar Se ele mudar A gente tem que fazer de novo Tá bom? Então vamos colocar Essa placa preta aqui Tá bom? Vamos clicar pra sair Tá... E rapidamente Vamos encontrar Uma nova sessão Clica pra sair Na cutscene Clica pra encontrar Uma nova sessão Tá bom? Se não der cutscene Na hora que aparecer lá fora Clica pra encontrar Uma nova sessão Tá bom? Vamos lá ó Aqui ó Beleza GTA Online Encontrar nova sessão Tá bom? Pessoal Se... Eu aparecer na sessão E o carro Perder a tunagem Esse slot mágico Não presta A gente pega uma bicicleta De novo do amigo E faz o processo de novo É... É assim É estável Tem que ir fazendo Até que você veja Que os testes Que eu mostrei aqui Deu E aí você vai fazer O teste final Que é usar ele mesmo A gente vai ter que usar E criar alguma coisa Com o slot mágico Tá bom? Então eu vou dar um corte No vídeo e já volto com vocês Galera ó Tô chegando aqui ó Veja Ele não mudou Tá? A tunagem Tá bom? Olha só Então é isso ó Continua com a placa preta Roda vermelha Perfeito Tá bom galera? Assim Perfeito assim Agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai Ir Voltar pra garagem Que a gente Tem esse carro inicialmente Lá Tá bom? E a gente agora Vai comprar um carro Que a gente vai sempre Identificar Assim Você precisa saber Sempre qual é o seu slot mágico Após você usar ele Em qualquer coisa Que você fazer Galera Você compra um carro Em cima dele É assim Eu sempre compro A Karen Rebel Rosa Quando eu ver Quando eu ver esse veículo Na minha garagem Eu sempre vou saber Ó Esse aqui é meu slot mágico Eu não vou usar pra fazer nada Porque se eu usar Pra duplicar um carro Pra fazer qualquer coisa Ele não vai manter a tunagem Ele vai perder a tunagem Tá bom galera? Então vamos voltar aqui Esse carro Né? É De volta pra garagem Aqui Onde a gente Inicialmente Tiramos ele Tá bom? E vamos comprar um carro Você compra o carro Que você quiser Colocando na sua cabeça Que sempre que você Vê esse carro Na garagem Você vai saber Pô Esse aqui é o meu slot mágico Pra você não confundir Tá bom galera? Pra você não confundir Beleza? Então aqui é o seguinte Ó Vamos lá Eu vou comprar Né? Você pode Comprar qualquer carro Que você quiser Eu vou comprar Karim Rebel Na cor rosa Porque toda vez Que eu ver esse carro Na minha garagem Eu vou saber Que é o meu slot mágico Tá bom? Vamos comprar em cima Dela Tem que comprar Tá bom galera? Não pode deixar O carro de rua Em cima Da Karim Rebel Beleza? Vamos fazer um corte No vídeo aqui Já quando ele chegar Que a gente Já volta novamente Beleza pessoal Então veja Chegou aqui A minha Karim Rebel O que que eu vou fazer agora Pessoal? O último teste Que é um teste Opa Quem chegou com nós Aí na quadrilha? Geraldo Mangela Da Silva Man É isso aí Seja bem vindo aí parceiro Opa Tem esse brother aqui Salve Victor Expert BR Mano Salve parceiro Ó Tamo junto É nóis mano Tá na gravação aí Um salve Victor Galera Então assim Vamos lá É O último testezinho Também é um teste Somente um teste Pra gente Antes da gente Ir lá Fazer o teste final Que é usar A gente só vai saber Se o slot Tá funcionando Após a gente usar Realmente galera Eu vejo muitos falando Galera Que tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Galera O teste final É usar ele mano Na moral Isso aqui é os testes Preliminares E aí você fala Tipo assim Mesmo mostrando Tudo isso daqui Ainda pode ser Que o slot Não funcione Mas Se acontecer Tudo que eu mostrar No vídeo aqui Realmente Grande chance De ele funcionar Então o slot Funciona Pra quem quer saber O slot funciona Pra passar estampa Pra criar carros Moded Passar placa Passar vidro verde Você pode pegar Um carro Que não tem Essas paradas Você gosta dele A cor dele Não marcado E tudo E você quer Meter uma placa Que tem um vidro verde E uma estampa Você consegue Você tem um carro Moded Você quer alterar A roda dele Colocar uma outra Roda BN Você consegue Então o slot Mágico é muito bom É bem eficiente Pra gente poder criar Aeronaves também E tal E sim Outros métodos aí Tá bom galera Então a parada É o seguinte Eu vou fazer o que É Eu só vou mudar A roda E vou fechar o jogo Tá bom Vou É Tipo de roda Aqui Só pra gente fazer Um testezinho final Tá Vou pôr uma Pôr essa aqui mesmo Essa E Vamos mudar a cor Tá Vamos pôr uma cor aqui Vamos pôr um Pôr um azul agora Pôr um azul Um azulzão Azulzão aqui Beleza A gente sai Tá bom Fizemos alteração aqui Vamos Ó galera O carro ficou até com a placa Zerada Já ficou até com a placa zerada Enfim Agora a gente só vai fechar o jogo E vamos ver Se eu voltar aqui Tá E esse carro Tiver Com as rodas originais É bem provável Que o slot esteja bom Tá bom Então vamos lá Vamos fechar o jogo rapidinho aqui Já volto com vocês Beleza Vamos iniciar aqui de novo E aí vamos ver É Tem que perder A tonagem Tá Quando fecha o jogo Tem que perder a tonagem Tá bom Então vamos lá Já volto com vocês Pessoal ó Tô voltando aqui galera Veja que o carro Pegou Voltou a roda dele Original Tá Então é isso que tem que acontecer Quando você fecha o jogo E o slot mágico É O que você estiver fazendo Vai perder toda a tonagem E olha outra coisa A placa ó Numerada Quando eu entro Ela zerou Tá vendo Então é muito que provavelmente O seu slot mágico Vai tá funcionando Se ele acontecer Esses testes Que eu fiz aqui Beleza Então agora o teste final É usar Eu vou Eu vou testar Esse slot aqui E se esse vídeo For ao ar Com certeza É O que Deu certo Funcionou Beleza Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo